E vem a hora, e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deixa eu perguntar essa noite, quantos estão prontos para adorar o Senhor aqui essa noite? Não, 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 não. Quantos estão prontos para adorar o Senhor aqui essa noite? Então, tira o seu pé do chão e debraga um de louvor a Ele. Fala para quem está do seu lado assim, olha, em qualquer lugar, eu posso adorar. Diga para Ele assim, em qualquer lugar, eu posso adorar. Está todo mundo alegre aqui? Então, vamos aplaudir o Senhor e vamos nos alegrar e adorá-Lo nessa noite. Aleluia. E aí É E aí E aí E aí Bendirei ao Senhor em todo o tempo Em alegria transformou o meu lamento Cantarei ao Senhor em todo o tempo Sua palavra será sempre o meu sustento Vamo lá! Bendirei ao Senhor em todo o tempo Em alegria transformou o meu lamento Cantarei ao Senhor em todo o tempo Sua palavra será sempre o meu sustento E quando é a hora certa de louvar Qual é o lugar certo de louvar Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou dançar Em qualquer lugar eu vou saltar De alegria Tira o seu pé no chão E quando é a hora certa de louvar Qual é o lugar certo de louvar Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou dançar Em qualquer lugar eu vou saltar De alegria Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou dançar Em qualquer lugar eu vou saltar De alegria Por quê? A felicidade tomou conta do meu coração O prazer de viver com Cristo é minha razão Vou contar pra todo mundo da minha transformação Eu estava morto e perdido Mas fui encontrado pelo seu perdão Vamos dançar! Vamos dançar! Vai! Em qualquer lugar eu vou dançar Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou saltar De alegria Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou saltar De alegria Diga aleluia Em qualquer lugar nós podemos adorar Eu não sei se você está alegre igual eu estou hoje à noite Porque a nossa vitória Ela não está firmada Na nossa força A nossa vitória Ela não está firmada naquilo que conquistamos Mas ela vem Da morte e da ressurreição de Jesus na cruz Isso que nós estamos cantando é muito forte Diga comigo mais uma vez Em qualquer lugar Em qualquer lugar Eu vou louvar o Senhor Em qualquer lugar Eu posso adorar o Senhor Eu quero que você ergue as suas mãos E pense nos lugares onde você coloca os seus pés Pense nos lugares onde você entra Aonde você pisa Porque em qualquer um desses lugares Aonde Deus está trazendo essa noite sobre o seu coração Você poderá adorar o Senhor nos próximos dias Vamos lá Aplauda o Senhor mesmo Porque isso é uma verdade Aplausos 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 Aplausos